Além de ser um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes é um homem poderoso que acumula várias polêmicas ao longo de sua carreira, incluindo o mais recente embate com o bilionário Elon Musk, dono do X, antigo Twitter. Mas você já pensou na vida que o atual ministro tem? Nesse vídeo você vai conhecer mais sobre a vida de Alexandre de Moraes. História de Vida Nascido na cidade de São Paulo em 1968, Alexandre de Moraes é um dos atuais ministros do Supremo Tribunal Federal, STF. Em 1990 se formou na Universidade de São Paulo, USP, no curso de Direito, onde também concluiu seu doutorado em 2000. Alexandre é professor associado da universidade, tendo até exercido a chefia do Departamento de Direito entre 2012 e 2014. Desde quando começou sua carreira na política, Alexandre nunca largou ela. Em 1991 começou no Ministério Público do Estado de São Paulo, onde atuou em alguns órgãos públicos, ocupando a vaga no STF apenas em 2017, após o acidente fatal de Teori Zavascki. É casado com Viviane Barsi de Moraes, que também trabalha com direito no país. Ela se formou na Universidade Paulista, Unip, e atualmente dirige o escritório Barsi de Moraes, Sociedade de Advogados, localizado na cidade de São Paulo. Os dois possuem dois filhos, Juliana e Alexandre Barsi de Moraes. O atual ministro do STF ficou conhecido como um homem bastante polêmico, devido a sua autoridade e sua vinculação anterior a partidos políticos. Polêmicas Apesar de sua carreira memorável na política, Alexandre de Moraes também já acumulou várias polêmicas diversas. Uma das polêmicas que deu, tipo, o que falar é o embate com o bilionário Elon Musk, dono do x antigo Twitter. Tudo começou quando Elon Musk fez uma série de postagens contra o ministro Alexandre de Moraes, o acusando de promover um certo tipo de censura no uso da rede social, e essas medidas podem ter como desfecho a proibição do x no Brasil. O empresário também pediu a renúncia do ministro, por achar que as exigências de Moraes para o x violam a legislação brasileira. Mas o histórico de polêmicas do ministro é mais antigo. Entre elas, ele foi questionado sobre o seu patrimônio após uma matéria estilo denúncia do BuzzFeed. Nela, a reportagem apontava que a compra de oito imóveis luxuosos foram adquiridos no período em que ele esteve trabalhando para o serviço público. Alexandre enviou uma nota ao artigo na época afirmando que seu patrimônio milionário foi conquistado por seus outros diversos trabalhos. Já em se tratando de suas relações político-partidárias, o elo com o PSDB envolveu um grande ponto polêmico em sua ascensão como ministro, já que filiações partidárias com esse cargo não são admissíveis. Durante seu período como secretário de Segurança de Alckmin, o atual ministro foi criticado pelo uso excessivo da força política para a repressão das manifestações contrárias ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, além de ter chamado os protestos de atos de guerrilha. Em relação aos problemas do sistema carcerário, o atual ministro enfrentou uma série de contradições relacionadas ao massacre ocorrido em uma prisão em Roraima na primeira semana de 2017. Ele deu várias declarações que não iam conforme o que as autoridades estaduais falaram, responsabilizando o primeiro comando da capital, PCC. Diferentemente das afirmações do secretário de Justiça e Cidadania do Estado, que disse que foram mortes de pessoas neutras, entre aspas. Polêmico, não é mesmo? Atividades como ministro Dentre todos os mais de cinco anos no cargo de ministro do STF, Alexandre de Moraes teve várias ações emblemáticas. Ele foi o responsável pelo inquérito das notícias falsas. Aberto em 2019, o ministro ficou responsável por conduzir a operação e encaminhar uma conclusão. Moraes, com o decorrer das investigações, chegou à conclusão de que existia uma organização criminosa por trás dos ataques ao Supremo. Como é de conhecimento público, o ministro é uma figura polêmica, dentro até do próprio sistema que está inserido. Sendo que ele acabou por ter um embate com o procurador-geral da República, Augusto Aras, a respeito da CPI da Covid. No caso, Alexandre aceitou um pedido para investigar o ex-presidente Jair Bolsonaro, sendo que é comum que o inquérito passe primeiro pela PGR. O clima ficou tenso entre Augusto e Alexandre e os dois acabaram por trocar algumas farpas. O ministro se destacou também quando resolveu bloquear o Telegram no Brasil. Entre os dias 17 e 19 de março de 2022, o aplicativo ficou inutilizado em solo brasileiro. A resposta ao bloqueio veio com um pedido de desculpas do funcionário do Telegram, Pavel Durov. A decisão de Alexandre veio depois do Telegram não bloquear uma série de perfis e de não informar alguns dados de uma série de usuários a pedido do Supremo Tribunal Federal. Além disso, o ministro também foi quem decretou a prisão em flagrante de Daniel Silveira, deputado federal do Partido União do Rio de Janeiro. O pedido se deu após o parlamentar publicar um vídeo em que defendia o AI-5 e atacava os ministros do STF. Por decisão unânime, Daniel se tornou o réu do Supremo. Dá pra ver que Alexandre de Moraes é alguém influente em seu cargo. Salário Desde antes de se tornar ministro do STF, Alexandre de Moraes já sabia como ganhar dinheiro. Antes de entrar para sua carreira política, ele possuía um gabinete de advocacia em São Paulo. Com o nome de Alexandre de Moraes Advogados Associados, esse escritório deve ter rendido bastante dinheiro para a fortuna de Alexandre. Entretanto, como ele atualmente trabalha em serviço público, ele precisou encerrar essa parte da vida dele, ainda que temporariamente. O paulistano também ganha uma parte de sua notoriedade e acumula mais patrimônio com a venda de livros. O ministro possui diversas obras no ramo de direito, como direito constitucional e justiça comentada, por exemplo. Contudo, é bem possível que grande parte de seu patrimônio resulte do seu salário como ministro do Supremo Tribunal Federal. Alexandre teve um aumento salarial, assim como outros funcionários públicos brasileiros, devido ao aumento de 18% dos salários de vários cargos públicos em janeiro de 2023. No portal da transparência do STF, é possível observar o quanto o ministro recebeu em janeiro em remuneração bruta e líquida. Considerando o teto, mas a soma de outras verbas, Alexandre recebeu cerca de 60 mil reais como salário bruto em janeiro de 2023. Entretanto, considerando os impostos todos, esse valor cai para cerca de 45 mil reais. Sendo assim, apesar de não ser possível estimar os valores exatos do patrimônio dele, é bem possível que ele já tenha passado da casa dos milhões. Um salário mais que possível para que ele usufrua de vários benefícios. Dá pra ver que Alexandre de Moraes é um homem importante para a política brasileira, não é mesmo? Carreira política Em se tratando de sua carreira política, Alexandre de Moraes já ocupou diversos cargos. Entre 1991 e 2002, ele foi o promotor de justiça do Estado de São Paulo, cargo que fiscaliza a aplicação de lei do país. Um tempo depois, Moraes aceitou o convite de Geraldo Alckmin, governador do Estado de São Paulo na época, para assumir a Secretaria Estadual de Justiça, se mantendo lá até 2005. No mesmo ano, ele foi indicado para compor a Câmara dos Deputados, tendo sido nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva como conselheiro do Conselho Nacional de Justiça e ficou no cargo até 2007. Ele também foi secretário municipal de transportes da capital paulista, entre os anos de 2007 e 2010, pela gestão de Gilberto Kassab, comandando algumas companhias do setor de transporte da cidade. Ocupou a Secretaria de Segurança Pública em 2014, a pedido de Geraldo Alckmin. Mas, em 2016, o então presidente, Michel Temer, convidou Alexandre para comandar o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Porém, foi apenas em 2017, após a trágica morte de Teori Zavascki, que Alexandre de Moraes avistou a oportunidade de ocupar o mais alto cargo do país. Indicado por Temer, e após uma intensa sabatina, a vaga de ministro do STF foi então ocupada. Entretanto, diversas pessoas do espectro de esquerda discordaram da decisão, mas Moraes também recebeu apoio de seus colegas de cargo com Gilmar Mendes, Marco Aurélio Melo e Luiz Fux, que acreditaram no profissionalismo dele. Uma trajetória notável. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas para a gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.